E o prazo para fazer a declaração do Imposto de Renda 2024, referente ao ano base de 2023, vai até o dia 31 de maio, ou seja, falta menos de duas semanas. Até o momento, quase 60% dos contribuintes enviaram as declarações da Receita Federal. Então, se você ainda não declarou, fica atento às datas para evitar ser multado pelo atraso de prestar suas obrigações fiscais ou de cair na malha fina, que é quando a declaração do Imposto de Renda apresenta algum erro, seja de algum dado preenchido incorretamente, seja de algum dado incompatível e até de suspeita de fraude na análise. Vale lembrar que, devido aos estragos causados nas chuvas no ano Rio Grande do Sul, o Fisco prorrogou a data de entrega para 31 de agosto, mas só para os gaúchos que vivem nos municípios que foram afetados pela tragédia. Se você ainda tem alguma dúvida sobre a declaração, nossa repórter Mariana Andrade fez uma matéria completinha e já está lá no portal Metrópolis contando todos os detalhes. Mas tem uma dúvida que muita gente tem e é de como declarar os gastos com o plano de saúde. Então o contador Cassius Leal conversou com a gente e nos explicou como fazer isso. Vamos ver. Olá, meu nome é Cassius Leal. Eu vou explicar para vocês como declarar as despesas com o plano de saúde no Imposto de Renda em 2024. Se você é uma pessoa física, você vai declarar em pagamentos efetuados. Aí você vai escolher lá a opção 26, que é o plano de saúde no Brasil. Aí você vai precisar colocar o CNPJ da operadora, o valor que você pagou e qual foi a parcela dedutível. Agora, se você é uma pessoa, se você tem uma contratação nesse plano de saúde via pessoa jurídica, aí você precisa tomar alguns cuidados. Se o plano foi totalmente pago pela empresa, você não vai conseguir abater isso do seu Imposto de Renda de Pessoa Física. Agora, se você teve um plano de saúde com co-participação, aí funciona da seguinte forma. O valor pago pela empresa, ele vai ser declarado no seu Imposto de Renda na parte de rendimentos isentos e não tributáveis. E a parte que você pagou, que é a sua co-participação, você vai declarar em pagamentos efetuados. E a parte que você vai declarar em pagamentos efetuados.